Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios. E sobre as águas da manteiga inabalável, quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel vos são a face. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto antes das portas, a fim de que o Vida Pai aposentrar. Dizem-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, 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 o Dizemos quem é este Rei da Glória O Rei da Glória é o Senhor Onipotente O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Exotemos de alegria no Senhor E com canto de alegria Seu Filho Jesus O Rei da Glória é o Senhor